Eu não sei como explicar, mas o que eu sinto sempre que eu tô contigo é uma coisa que não dá pra ficar certo. Isso é doido, mas olha, o que eu quero te dizer é... Nada que você já não saiba. O que você disse? Eu disse que te amo. Eu disse que te amo.